Fala rapazada, beleza? Opa e que sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje eu tô aqui com um videozinho sobre Pokémon GO, 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 GO Bom, eu tava vendo uma notícia hoje galera sobre uma possível atualização Vou até sentar mano, que a notícia é brava A notícia é brava, estão preparados? Bom, eu li galera que nas próximas atualizações Tipo assim, a próxima atualização pode daqui tipo dois meses, tá ligado? Mas tipo assim, não tem data Mas que nas próximas atualizações vão vir os lendários Sistemas de troca, sistema de tudo mano Então velho, eu tô muito animado pra acionar uma atualização aí que tá vindo mano Tipo velho, já tá sendo desenvolvido Articuno, Moltis, Zaptos, Mewtwo e Mew Mano, é os cinco Pokémons lendários da primeira geração né É cinco Mew, Mewtwo, Moltis, Articuno e Zaptos né É, as aves lendárias de... É, tá certo Então meu, eu tô muito animado velho Mas provavelmente essas aves lendárias, o Mew, Mewtwo São vão ser encontradas em alguns específicos lugares, tá ligado? Tipo vai ser um bagulho bem bizarro Mas, 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 provavelmente vai ter tipo a BGS Provavelmente teria lendário na BGS, tá ligado? Então mano, vai ser um bagulho muito louco E mano, tem gente com Articuno já Tem gente defendendo ginásio com Articuno Teve um player que ganhou daniante com um Articuno Não sei o que ele faz, não sei o que ele é Mas mano, ele tem um Articuno mano Eu queria ser importante assim, sabe Tipo, ser o presidente dos Estados Unidos E eu queria um Articuno Imagina, tipo, ia ser massa Ia ser legal Então velho, já tá sendo desenvolvido Então meu, nas próximas atualizações já vamos ter Então mano, ai que ansiedade que eu fico mano Então velho, é isso aí galera Bom, é isso aí que eu queria falar pra vocês A nova atualização Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou já sabe, deixa aquele like no botão embaixo Que é muito importante pro vídeo E pro canal, quem mais tem meu Twitter, meu Instagram e meu Snapchat Demorou? Então me segue lá que é nóis Um beijo, um abraço e tchau